Deus Deus Quanta coisa o vento levou E o tempo me machucou Às vezes ainda sinto dor Mas Tu és o motivo Da minha canção Não te perco Não paro Não desisto não Vou lutando Até Chegar ao fim Deus Se o vento vier Vou ficar de pé Pois Tu és Fortaleza Rocha dos meus pés Se Tu estás Do meu lado Então Eu não Desisto não Deus O vento Tentar me afastar Pra Eu não mais Te louvar Isso Me leva A chorar Mas Tu Não me abandonou Eu posso sentir Seu amor Dizendo contigo Eu estou Eu estou Oh Deus Tu és o motivo O motivo Da minha canção Não te perco Não paro Não desisto não Vou lutando Até Chegar ao fim Deus Se o vento vier Vou ficar de pé Pois Tu és Fortaleza Rocha dos meus pés Se Tu estás Do meu lado Então Eu não Desisto não Deus Seu vento vier Eu Devo ficar de pé Pois Tu és Fortaleza Rocha dos meus pés Se Tu estás Do meu lado Então Eu não Desisto não Eu não Desisto não Eu não Obrigado.